Eu sou a Flávia Guiarn, sou gerente de recrutamento e desenvolvimento de mercado do Grupo GUS, Global University System, para o departamento canadense. Cuido de algumas instituições canadenses, entre elas o Fleming College Toronto. O Fleming College Toronto, ele é um segundo campo que sai do campus principal, que é um colégio público, ele fica na região de Petersboro, que dá duas horas mais ou menos de Toronto. Nós trouxemos uma segunda unidade, Procuração do Centro, na YONG com a Anglin. E agora já para 2023, já trazendo outros novos cursos e nós fizemos um estudo, um mapeamento antes, para entender o que estava faltando ali no coração de Toronto. Então são três cursos de pós-graduação e um curso de graduação. O curso de graduação é um Undergraduate Diploma de Business, então são dois anos de curso com três anos de PGWP. E os cursos de pós-graduação em áreas bem específicas, Global Business Management, que é um curso de dois anos, com três anos de elegibilidade ao PGWP, e duas pós muito pontuais, Supply Chain Logística e Gerenciamento de Projetos. Ambos são cursos de um ano, com elegibilidade a mais um ano de PGWP. Então ele faz uma, quando ele acaba essa primeira pós-graduação, ele aplica para a segunda, consequentemente ele vai ter um PGWP maior de três anos. E entre o término dessa primeira pós e o início da outra, por lei o aluno tem direito a um gap, a um período que ele fica no Canadá legalmente, de até 150 dias, possibilitando trabalhar full-time, se capitalizar para pagar, consequentemente, o segundo curso de pós. Então dentro do campus nós temos o departamento de carreira, para momento de estágio, de trabalho, porque o aluno já pode trabalhar ali, desde o primeiro dia de aula no college. E depois já pensando em uma efetivação. Então vai ensinar o aluno como aplicar para uma vaga de trabalho, que tipo de profissional no mercado busca, como escrever o resumê e a cover letter, que é o currículo, e a carta de apresentação já nos padrões, para ter condições de competir igualmente ali, dentro do mercado de trabalho canadense. Microsoft, Google, Facebook, HP, Amazon, na área de TI, escritórios, bancos canadenses, o CIBC, o HSBC. E dependendo do trabalho, parcerias em outras cidades, mas quando o trabalho permite remoto, e o aluno quer em determinada empresa, a gente consegue também acolher e acomodar dentro do que nós temos de database. A ON Education é uma agência especializada em higher education, que é credenciada conosco, então eles são parceiros, passaram por todo o crivo aí de recrutamento, de análise, de processo. Eu acho extremamente importante você ter o respaldo de uma agência, vai cuidar de todos os trâmites de aplicação de matrícula, pagamentos, remessos no exterior, vai te aconselhar com relação a vistos, planejamento correto. Eles cuidam com muito zelo aí dos nossos alunos, a gente tem excelentes feedbacks, já seguem os procedimentos e já trabalham conosco há muitos anos. Hoje nós somos o maior grupo de higher education privado no mundo. Nós temos instituições na Ásia, na Europa, na América do Norte, eu sou especificamente da divisão canadense. Um aluno que já estudou numa outra instituição canadense, fez um primeiro curso lá, e agora ele quer fazer uma especialização, uma pós, ou mesmo um diploma no Fleming. Se foi um aluno que já estudou dentro das nossas instituições, ele já tem a elegibilidade a uma bolsa de estudos chamada Gus Alumni Scholarship, é uma bolsa de 4 mil dólares canadenses. Além disso, existem outros tipos de bolsa, uma delas muito comum para o mercado brasileiro, que é a bolsa da diversidade das Américas. Então, todo aluno da América Latina, ele tem uma elegibilidade a uma bolsa de estudos de 6 mil dólares para os cursos de dois anos, ou 3 mil dólares para o curso de um ano. E a gente tem outros critérios de bolsa também, para quem é já aluno doméstico canadense. Quando a gente faz um planejamento de ir para um país para estudar, é sempre importante começar pelos grandes polos. Você precisa construir seu network, entender como as coisas funcionam por ali, em termos de mercado de trabalho, procurar emprego. Numa grande metrópole, existe uma oferta maior de vagas de emprego, a gente já está no mercado há 67 anos. Para você ter uma ideia, a gente tem cursos onde o tuition, o ano acadêmico, circula ali a partir de 16 mil e 550 dólares. Enquanto a gente está falando em outras instituições que variam de 19 a 22 mil dólares. Então ele já é mais acessível. Então eu acho que isso é um diferencial também.